Os sistemas de canhões antiaéreos Pantissir S1, fabricados na Rússia e usados na Líbia, são inúteis contra os sistemas aéreos não tripulados, de uso múltiplo e tático operacional turco, reportou o jornal Russo Zvezda. O semanário russo, escreve que as modificações do sistema Pantissir S1, na versão de exportação, são muito diferentes dos que são usados pelas Forças Armadas da Rússia. Enquanto os Pantissir de exportação, possui apenas um sistema de controle óptico, os usados pelas Forças Armadas Russa, possui uma estação de detecção de alvos de três coordenadas, com uma antena de matriz em fase semiativa, e um sistema de rastreamento de radar de banda dupla, centímetro-milímetro, para alvos e mísseis. O jornal semanário observa, que os drones turcos ataca com armas de precisão, a partir de quatro ou mais quilômetros, e é capaz de voar por um longo tempo em grandes altitudes, o que complica significativamente sua detecção pela estação óptico-eletrônico. Segundo a publicação, os operadores do Pantissir S1 na Líbia, não têm acesso a estações de radar altamente móveis, que poderiam realizar designações de alvos externos, para sistemas de mísseis de defesa aérea.